A história mudou através da atitude que eu sempre tive de correr atrás Hoje nós corre em cima da triumpe sabendo que o tempo ruim não volta mais Tô vivendo e aprendendo, aprendendo a viver Me lembro do tempo de sofrimento que eu fui determinado em vencer Mas tô vivendo e aprendendo, aprendendo a viver Me lembro do tempo de sofrimento que eu fui determinado em vencer Hoje foguete tem coleção na garagem dos Andraki Que desde no vão sonham longe da realidade A Tiger, mil e duzentas, sacada no bailão Só bololou que atormenta enquanto nós fatia com a mão E os foguetes tem coleção na garagem dos Andraki Que desde no vão sonham longe da realidade A Tiger, mil e duzentas, sacada no bailão Só bololou que atormenta enquanto nós fatia com a mão Só bololou que atormenta enquanto nós fatia com a mão A história mudou através da atitude que eu sempre tive de correr atrás Mas hoje nós corre e se manda a triumpir sabendo que o tempo ruim não volta mais Mas tô vivendo e aprendendo, aprendendo a viver Me lembro do tempo de sofrimento que eu fui determinado em vencer Mas tô vivendo e aprendendo, aprendendo a viver Me lembro do tempo de sofrimento que eu fui determinado em vencer Hoje foguete tem coleção na garagem dos Andraki Que desde no vão sonham longe da realidade A Tiger, mil e duzentas, sacada no bailão Só bololou que atormenta enquanto nós fatia com a mão E os foguetes tem coleção na garagem dos Andraki Que desde no vão sonham longe da realidade A Tiger, mil e duzentas, sacada no bailão Só bololou que atormenta enquanto nós fatia com a mão Só bololou que atormenta enquanto nós fatia com a mão DJ Marquise, sangue, papai